A Lagoas voltou a realizar as cirurgias eletivas, aquelas cirurgias marcadas pelo médico sem emergência, sem urgência, né? A primeira foi realizada em uma paciente de 54 anos no Hospital Metropolitano. E é sobre esse assunto que eu converso agora com o secretário de saúde do estado de Lagoas, Alexandre Ares, que está aqui em nossos estúdios e vai nos trazer informações importantes, notícias boas, né? A retomada das cirurgias eletivas, que significa um cenário menos preocupante em relação à Covid-19. Secretário, primeiro, um prazer tê-lo conosco aqui. Prazer, Wilson. Seja bem-vindo sempre aqui à nossa casa. Secretário, o senhor tinha dito aqui, inclusive, em entrevista aqui ao nosso programa, e disse que assim que tivesse, inclusive, a volta, traria essa informação importante pra gente aqui, para que as cirurgias eletivas voltassem com muita força. É isso que está acontecendo? Boa tarde. É mais do que isso, Wilson. Boa tarde pra você e pra quem está assistindo a gente. Nós estamos iniciando as cirurgias nos nossos próprios hospitais. Os hospitais novos que foram idealizados pelo governo de Lagoas ainda antes da pandemia e que não puderam ser utilizados até esse momento porque estávamos todos voltados para o tratamento e salvamento de vidas. Já salvamos mais de 14 mil pessoas em Lagoas. É um número muito importante. Mas agora é chegado o momento, com essa diminuição de casos, de internações, é chegado o momento da gente cuidar das demais doenças, das pessoas que estão necessitando serem tratadas com outros problemas. Então, a partir daí, nós montamos um grande time de profissionais de saúde e esse serviço passa a ser... Já estava sendo realizado, Wilson, no Hospital Regional da Mata, em União dos Palmares, e ontem nós iniciamos no Hospital Metropolitano, que vai realizar cirurgias de mioma, cirurgias ortopédicas, que são um grande problema, Wilson. Os pacientes ficam no HGE e têm que se deslocar, talvez, às vezes para Coruripe, às vezes para outros municípios, porque Maceió não tinha uma porta com capacidade, uma porta hospitalar, com capacidade para atender esse tipo de paciente. Então, nós iremos fazer cirurgia ortopédica, cirurgias neurológicas. O Hospital Metropolitano é uma referência e vai se tornar cada vez mais uma referência como um hospital cirúrgico. Isso tudo se deve, secretário, exatamente a essa diminuição, né? Porque houve, logicamente, uma correria e uma logística grande para que esses hospitais ficassem prontos, para que nós não entrássemos num colapso, como aconteceu em outros estados, que viveram momentos terríveis, de filas nas portas, pessoas morrendo, não tinha leitos, não tinha mais. E esses hospitais, claro, vão ter uma história contada de ter, inclusive, salvo muitas vidas, mas de muitas perdidas também por conta dessa doença terrível, mas que ele agora, passado essa pandemia, nós estamos na pandemia ainda, viu, gente? Mas quando passar tudo isso, como agora houve uma diminuição considerável, é essa que é a intenção do governo e da Secretaria de Saúde, é fazer com que esses espaços que foram abertos para a Covid-19 sejam destinados para as pessoas terem uma saúde mais digna, uma celeridade nas suas cirurgias, é isso? Sem dúvida. E você, Wilson, como um representante da sociedade, já foi um representante na Casa Legislativa de Maceió, eu vou citar um exemplo do legado que tem sido deixado com esses investimentos do governo de Alagoas. Quem aí em casa, ou você próprio, quem nunca ouviu falar numa fila de espera num HG por um leito de UTI? Todo mundo. O HG foi construído há 40 anos, Wilson, e nunca houve uma ampliação para se construir um único leito novo de UTI. Nós estruturamos 10 leitos de UTI para a Covid, ontem zeramos a Covid no HG, e a partir de hoje, esses 10 leitos estão voltados para a UTI geral. É um ganho, e só quem sabe a importância da chegada desses leitos são os profissionais de saúde que lá trabalham, que viram pessoas terem as suas vidas perdidas por falta de assistência, porque não tinham o tratamento adequado. E a partir desse investimento, a partir desse esforço, nós conseguiremos atender mais e de maneira mais qualificada a nossa população. Que maravilha, ótimo. Agora, nós estamos falando agora, por exemplo, os hospitais agora, os pacientes do Hospital Geral do Estado, eles serão transferidos, então, para cirurgias aleativas no Hospital Metropolitano, é isso? Isso, não só no Metropolitano, nós iremos transferir para o Hospital Regional da Mata, para o Hospital Regional do Norte, em Porto Calvo, nós iremos lançar o programa Opera Alagoas. E o que é o Opera Alagoas? Eu, enquanto gestor estadual, eu tenho acompanhado a dificuldade da população em acessar os serviços de saúde. Nós estamos investindo em UPAs de pronto atendimento para que a população não se desbloque toda para o HGE, então, o Maceió já tem quatro UPAs, estamos construindo mais três, que serão entregues até o final do ano, para facilitar esse acesso. Tem até que o 95% praticamente pronta, não é? Isso, lá na cidade universitária. Vai ser a primeira a ser entregue agora, no dia 20, e em seguida a gente entrega uma UPA que está espetacular no Jaraguá, ali ao lado da sede da Polícia Federal, uma UPA muito moderna. Todo mundo corria para o HGE, né? Todo mundo se dividia entre o HGE, a UPA Trapiche ou a UPA Jacintinho. Entendi. E a nossa ideia é facilitar o acesso, para não colapsar o HGE. E o Hospital Metropolitano servindo como um hospital cirúrgico. O cidadão sofreu um acidente de carro, por exemplo, hoje teve um acidente aí na Ladeira dos Martírios. Esses pacientes, esses cidadãos serão deslocados para o HGE, para o primeiro atendimento. É o atendimento do trauma. Energência. A partir daí a gente faz a cirurgia de segundo tempo. Aonde? No Hospital Metropolitano, que é um hospital muito estruturado, está muito moderno, com uma equipe muito qualificada e eu não tenho dúvida nenhuma. A gente ainda tem muita coisa para fazer na saúde, mas eu não tenho dúvida nenhuma de que a gente está realmente no caminho certo e de que a população já começa a sentir essa diferença. Perfeito. Secretário, a gente fica muito feliz que acho que era um dos grandes pleitos e angústia dos pacientes, que eram que ficavam, principalmente na parte ortopédica. Nós falamos sobre isso aqui e as pessoas ficavam lá esperando 12, 3, 4, 3, 5 meses e aquilo atrapalhava, inclusive até a própria recuperação, o osso calcifica, ali aquelas coisas todas que o senhor já conhece muito bem e tinham que ser só deslocados para Coruripe. Agora, com essa demanda agora mais aberta, inclusive com mais espaço no Metropolitano e em outros hospitais, essas pessoas terão mais celeridade para os seus problemas serem resolvidos. O Wilson, isso, Wilson. E assim, esse programa, o Opera Alagoas, ele vai facilitar esse acesso, como eu te disse, e nós iremos lançar um telefone 0800. Então, o cidadão que estiver com uma dor e ele não sabe a quem recorrer, ele vai ligar para o 0800 e a nossa equipe vai direcioná-lo para um posto de saúde ou para uma UPA mais próximo de sua residência. A partir dessa avaliação, nós iremos definir a necessidade ou não de uma cirurgia. E essa cirurgia será feita onde? Em qualquer hospital da rede própria, em qualquer hospital filantrópico contratualizado pelo governo de Alagoas e se não for coberto pelo SUS. Nós já temos uma parceria com a Defensoria Pública, eu ouvi agora a defensora falando, nós já temos uma parceria com a Defensoria Pública e essa demanda será judicializada para que o Estado possa custear. Então, a ideia é a gente universalizar o acesso. Não dá mais para o cidadão ficar esperando em casa uma oportunidade de operar a sua esposa que sofre com o mioma. Um cidadão não conseguir trabalhar porque tem uma hérnia e não consegue trabalhar, dentre outros problemas. Então, a ideia é que a gente possa melhorar essa resolutividade, dar mais transparência e facilitar o acesso. Perfeito. Excelente iniciativa. Secretário, secretário, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação aqui conosco. Notícias boas trazidas aqui para quem está realmente precisando na última ponta. e a gente agradece mais uma vez a sua participação e hoje você vai participar do nosso ônibus do Alerta, tá? Daqui a pouquinho você vai entrar no nosso ônibus do Alerta, tá bom? Um abraço, secretário, sucesso. Um grande abraço. Seja bem-vindo. Eu que agradeço.